Eduardo Costa liga para Gustavo Lima, eu vou mostrar aqui pra vocês o que ele falou pro Gustavo e também a Choquei acaba publicando uma fake news, o Gustavo Lima teve que vir a desmentir a notícia e a informação, mas o que ninguém tá vendo, o que isso pode causar, eu vou explicar pra vocês que o problema é muito maior, tá? Roda a vinheta! A outra é bonito, bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil, cara já vai deixando seu dedo no like aí se você está do lado do sertanejo contra essa onda de fake news aí e também deixa o like se você gostou de ver Eduardo Costa e Gustavo Lima no mesmo boteco. Voltamos de férias, hein? Então voltamos aqui com os vídeos diários pra quem acompanha nossas redes, eu e a Ju pegamos 4, 5 dias aí de folga, estamos reenergizados para 2023 e segura que tem muita novidade, tá? Bom, vamos começar com a notícia da fake news, um problema que ninguém está entendendo e a gravidade que isso pode levar. Bom, a Choquei publicou uma informação na página deles, pra quem não sabe, a Choquei, querendo ou não, é uma das principais, ou se não, a principal Instagram de informação aí pra muita gente na internet, tá? Mesmo que muita gente, como eu, não gosto de acompanhar, não gosto da página, é uma página que muita gente forma opinião por ela, inclusive, eles estão chegando a quase 20 milhões de seguidores, tá? E aí a Choquei colocou a seguinte notícia, flopou, Gustavo Lima cancela bloco em Salvador após Abadás, no valor de 2 mil reais, ficarem encalhados, publicou lá o Choquei na página deles, tá? E essa publicação, turma, tem mais de 12 mil comentários, imagina a quantidade de pessoas que essa informação chegou, provavelmente, tirando base com o meu, deve ter chegado pra mais de 10 milhões de pessoas, esta notícia da Choquei, tá? Aí vão falar, ai, o que que isso tem a ver? O Gustavo Lima veio e desmentiu, mas o problema é que o Gustavo Lima desmentindo essa informação, mesmo que ele tenha um engajamento muito forte no seu Instagram, nem todo mundo vê os stories do Gustavo Lima, tá? E uma notícia como essa, a Choquei, ela mantém a informação lá no perfil deles, eles não apagam e eles também não publicam outra matéria em cima, falando que aquela notícia é uma fake news, O que isso acaba se tornando verdade pra todo mundo que viu a notícia, como eles passaram e vocês percebem a forma tendenciosa que eles mandam, flopou, tipo, falando que o Gustavo Lima, meio que, né, dando a entender, que o Gustavo Lima, em Salvador, no Nordeste, ele não vende mais ingressos. E é claro que as pessoas, nos comentários, vão associar isso à política, tá, turma? Não tô falando a galera que gosta do Gustavo Lima, mas as pessoas que vão reverberar isso. Vocês conseguem entender o tamanho do peso que isso pode vir a gerar? Há problemas até em relação a contratantes lá no Nordeste? E não é a primeira vez que a Choquei vem tentando cancelar o incancelável Gustavo Lima. Já não é a primeira notícia e não tenho dúvidas que não será a última que a Choquei vem publicando, em relação a Gustavo Lima, tentando manchar a imagem do cantor perante a sociedade da internet. Até porque, querendo ou não, turma, a Choquei tem uma... page views, pra quem não sabe, tem uma visibilidade muito forte na internet, tá? Acredito que, nesse caso, a equipe jurídica do Gustavo deveria entrar em ação, porque isso vai queimando e vai manchando, aos poucos, a imagem aí do Gustavo. Mesmo achando o Gustavo Lima incancelável. Mas, vai minando a cabeça dos alienados, tá? Normalmente, a galera gosta do Gustavo, porém gosta de acompanhar o Choquei, tá? Só pra vocês terem uma noção, eu vou pegar um dos principais comentários desta publicação lá no Choquei. Amado, tá querendo reformar a casa com o dinheiro do carnaval? Nem combina com o carnaval de Salvador. Chama os filhos do Bozo, é só passar no cartão corporativo, tá vendo? Na Bahia, Gustavo Lima não se cria. O apoio ao Bolsonaro fazendo efeito, o bolsonarismo afunda tudo que encosta. Então, as pessoas sempre vão levar isso de política no meio dessas notícias. Então, a Choquei reverberando essas notícias, isso pode ser ruim pra manchar a imagem aí do Gustavo Lima, tá? Vocês concordam comigo? Comenta aí. Agora já vamos pra uma notícia muito boa. Vocês viram, acompanharam aí no último vídeo que eu publiquei, que o Eduardo Costa estaria, né? Estará, na verdade, no show do Boteco, lá em Cuiabá. Após essa confirmação, o Eduardo Costa ligou para o Gustavo Lima e ele acabou falando para nossos amigos aí do Conceito Sertanejo, falando aí o que ele falou lá para o embaixador. Confere aí. É... E estar podendo participar com ele vai ser um presente maravilhoso, não só para os meus fãs, mas para mim também, né? Para os fãs dele. Eu acho que vai ser um encontro aí maravilhoso poder cantar com ele. Eu tenho certeza que o show dele deve ser o último show da noite. Com certeza eu vou terminar o meu show, vou ficar para o show dele. A gente vai subir no palco junto, vamos cantar umas músicas, vamos fazer uma festa, vamos cantar moda sertaneja, vamos tomar umas cachaça junto. O Gustavo é um grande artista e nem precisa da gente falar nada sobre isso. A gente vê os números dele aí, a gente vê os espetáculos que ele faz pelo Brasil. E, cara, para mim é um presente maravilhoso poder estar participando com ele, poder cantar com ele, poder participar do projeto dele. Então, assim, vai ser, eu tenho certeza que vai ser um grande show, vai ser um espetáculo. E eu acho que, assim, eu acho que foi uma surpresa, porque eu descobri na hora que todo mundo descobriu, né? Achei que foi muito legal, sabe por quê? Porque eu não sabia que as pessoas esperavam tanto por esse encontro, cara. Eu não sabia. Eu jamais imaginei que existia uma vontade tão grande das pessoas, né? Eu jamais imaginei, de verdade, cara, assim, que existia essa vontade, esse desejo tão grande das pessoas que gostam de música sertaneja de ver Eduardo Costa e Gustavo Lima cantando junto, cantando no mesmo palco. Eu jamais imaginei, cara. Eu fiquei surpreso com o tanto de imensão. Eu nunca... Olha, a gente teve aí muitos, né? Participei de grandes projetos aí na música. Eu nunca tinha visto uma comoção tão grande por um projeto, cara. A galera, todo mundo feliz pra caralho, todo mundo comemorando, né? Porra, e eu... E assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei sabendo, ô Cauê, até pra você frisar, a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei sabendo foi ligar pro Gustavo, cara. Liguei pra ele, né? A gente se falou. É... Eu tenho uns dois, três dias que a gente tá se falando. Liguei pra ele pra agradecer a oportunidade, né? Pra gente é um prazer enorme poder. Liguei pra ele, a gente tem se falado. É... Né? E agradeci, né? E só tem que agradecer não só o Gustavo, mas toda a equipe dele, das pessoas que estão envolvidas com o trabalho dele. Mas o que mais me impressionou foi de ver o tanto que a galera tinha vontade desse encontro. Porque eu jamais imaginei, né? É... Jamais imaginei. Tomara que... Que... Né? Um espetáculo. Tomara que eles fiquem felizes com a minha participação. Tomara que eles gostem. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas. Porque o Gustavo é um excelente artista. Um fenômeno. E... Né? É um embaixador aí. Como todo mundo gosta de chamá-lo. E acho que ele merece o título, né? De embaixador. É... Acho que de fato ele é mesmo, né? E... E é aquela coisa, né? Não é... É o povo que escolhe os títulos que um... Que um cara vai ter. E ele tem esse título de embaixador aí, né? E eu acho que vai ser um encontro memorável aí. Todo mundo vai ficar muito feliz e... E... Mais uma vez eu volto a reiterar. Impressionado. Como o povo queria ver Eduardo Costa e Gustavo Lima juntos. Impressionante. Massa demais, né, turma? O que era bom ficou melhor ainda. Porque o Eduardo Costa também foi confirmado no Boteco BH, turma. Isso mesmo. E além de o Gustavo confirmar o Eduardo Costa, confirmou também Bruno e Marrone. Cê tá doido, hein, véi? Vai faltar cachaça, vai faltar álcool aí pra esse evento, não tenho dúvidas. E além dos dois, Matheus Calan também vai entrar nesta line-up. Acho que só faltou o Leonardo. Cês não concordam comigo? Bom, turma, foi isso o vídeo de hoje. Comenta bastante aí abaixo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho